Até o presente momento a Xiaomi ainda não se pronunciou sobre as atualizações para o Redmi Note 9S da MIUI 12 baseada no Android 11. Muitos usuários continuam relatando problemas de incompatibilidade de alguns aplicativos e alguns programas com o sistema do Android 11. Eu passei alguns dias estudando algumas melhorias para o sistema, o que eu poderia fazer no meu celular, até que hoje eu resolvi formatar ele para ver o que acontecia. O meu celular, após a formatação, ele parou com diversos bugs. Por exemplo, o meu microfone, quando eu ia gravar meus vídeos, ele ficava com um chiado muito grande. Não sei se vocês perceberam em algum dos meus vídeos, só que o meu microfone ficava dando uma interferência, um chiado muito grande, o que me atrapalhava bastante. O que fez eu perder diversos vídeos por causa desse problema. E até o momento eu não sabia o que era, o que estava ocasionando isso. Então, após a formatação, esse bug simplesmente sumiu. Outro fator que aconteceu foi que várias notificações de aplicativos eu não recebia no meu celular. E após a formatação, eu comecei a receber as notificações do Gmail, por exemplo. O meu WhatsApp, quando eu utilizava o WhatsApp Web, ele não funcionava direito. Eu tinha que deixar o meu celular o tempo todo ligado, porque do nada ele desconectava. Agora eu posso normalmente deixar o meu celular bloqueado em cima da mesa, em qualquer lugar que ele funcione normalmente. Eu também fiz os testes em alguns jogos e sim, o desempenho melhorou bastante. O desempenho já tinha melhorado num vídeo que eu fiz uns dias atrás. Eu vou estar deixando o card aqui em cima, para que você possa assistir o vídeo, ok? E eu gravei o vídeo em 4K, na resolução máxima que eu pude com o meu celular. E eu tentei extrair ao máximo, para ver se algum bug ia acontecer ou não. Eu estava conversando com alguns inscritos no meu grupo do WhatsApp. E eles me pediram para fazer um vídeo explicando como que formatava o celular. Pois muitos deles não tinham cartão de memória, nem um computador ou notebook, para poder salvar os arquivos do celular. Então agora eu estarei ensinando a você como salvar as suas fotos, os seus aplicativos, tá? E alguns documentos na nuvem do Google Fotos e na nuvem do Google Drive. Eu não estarei ensinando na conta MIUI, porque é muito limitada a quantidade de armazenamento que eles liberam para a gente, certo? E com o Google, você pode criar diversas contas e ter logo 15GB de armazenamento já liberado. Então agora eu estarei indo para a tela do meu smartphone. Só um aviso aqui rapidão, vocês estarão vendo o áudio do gravador de tela com alguns chiados e alguns bugs. Isso é porque eu não tenho controle do meu microfone no gravador de tela. No meu gravador de vídeo, eu posso diminuir o ganho do meu microfone, o que faz com que ele não tenha esses chiados e nem esses bugs, certo? E isso não é problema da entrada do meu smartphone. É apenas com o meu gravador mesmo, pois o meu microfone tem um ganho muito alto e eu não tenho um controle com ele nesse gravador de tela. Muito bem, chegamos aqui na tela do smartphone. Como você pode perceber, eu ainda não concluí as configurações dele, pois eu formatei ele hoje. E primeiramente, o que você estará fazendo? Você terá que ter no seu celular o Google Fotos e o Google Drive. No Google Fotos, você estará salvando todas as suas fotos e vídeos do seu smartphone aqui. Na sua conta Google, recomendo você criar uma conta só para você fazer isso, para que você possa ter o máximo de gigas disponíveis. Bom, você estará entrando no aplicativo. Note aqui, já carregou as fotos, você vai entrar com a sua conta que você criou, certo? Você vai vir aqui nesta nuvem e você vai ativar o backup. Ative o backup, qualidade original para que você não perca nada das suas fotos, certo? Então, eu vou confirmar. E aqui, ele estará fazendo o backup de todos os itens. Bom, ele não fará backup de tudo, então você terá que fazer manualmente. Então, você vai vir aqui nesse X, vai vir aqui em biblioteca. E note que aqui tem todas as suas pastas. O que você irá fazer? Vou vir bem aqui nessa pasta de capas. E você vai ativar o backup, certo? Pode ser que, como está na armazenamento interno do seu smartphone, já vá logo de cara. Mas é bom você vir aqui na biblioteca e ver quais pastas do seu celular estão com esta nuvem aqui cortada. Então, ó. É só você ativar o backup que ele logo começará a salvar os arquivos na nuvem. Como você pode ver, ele já está salvando os arquivos. E você pode deixar aqui salvando. E é só você agora ir no Google Drive para fazer o backup dos seus aplicativos. Bom, eu estarei dando um exemplo aqui. Eu tenho esses aplicativos aqui. Por exemplo, eu estarei dando com o KineMaster. Você vem aqui, segura no aplicativo, bota em compartilhar. Tá, se você ainda não fez essa permissão, você permite. Bem que tá, ó. Salvar no Google Drive. Ó. Aqui, pede a conta. No caso, eu vou botar nesta conta aqui. E você renomeia o arquivo. Deixa eu ver aqui, né. Master. Pronto. Renomeia. E você pode estar criando uma pasta, ó. Pronto. Criei a pasta aplicativos. E é só selecionar ela. Ó. Pasta criada e salvar. Salvar. Aqui, automaticamente, ele já estará fazendo o upload aqui. Dos aplicativos, você irá fazer dessa forma. Agora, dos seus arquivos, você precisará entrar no Google Drive. Nesse maisinho aqui, que aparece na tela. Adicionar. Fazer o upload. E, por exemplo, eu estarei vindo aqui no meu cartão SD, porque os meus arquivos estão aqui. Eu tenho aqui os documentos. Note que aqui tem algumas atividades. Você estará selecionando o que você quiser para fazer o upload. Pronto. Eu selecionei esses arquivos aqui. Pronto. Se selecionar. Ele irá preparar para fazer o upload. E após você concluir o upload dos seus arquivos, você verifica se todos foram. A gente está vendo aqui, ó. O KineMaster. Como você pode ver, ó. Já foi feito o upload dele. Não vou baixar. Ó. Aqui está o aplicativo. Foi feito o upload. O que você irá fazer? Após você confirmar que todos os aplicativos foram colocados, todos os arquivos, todas as fotos estão na nuvem. Você finalmente irá nas configurações do seu smartphone, certo? Vai vir aqui em Sobre o Telefone. Aqui tem a opção Redefinir Dados. Aqui ele logo irá avisar que você irá perder os dados das contas, contatos, fotos, vídeos e aplicativos. Os backups que já foram feitos. Dados do cartão SD. Se você deixar no celular. E outros itens nesse dispositivo. É só você pegar e apagar todos os dados. Se você confirmou a sua conta da Mi Cloud. Você irá entrar com a sua senha. Confirmar. E só aguardar a formatação do smartphone. O meu a formatação foi bem rápida. Não demorou nem 5 minutos para resetar todo o celular. Lembrando que essas dicas aqui de armazenamento em nuvem. São para quem não tem um cartão SD. E nem um computador ou notebook para copiar os arquivos. Pois se você tem um desses três. Você pode estar fazendo a transferência desses arquivos. E sem ter nenhuma dor de cabeça. Nenhum trabalho depois. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Eu peço carinhosamente que você se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe nos comentários sugestões para mais vídeos. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Estarei deixando o link na descrição. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.